Tô aqui na casa de uma namorada, arrumando minha mala, então eu vou embora, né? Porque eu não moro aqui, porque eu escolho o que? Namorado, uma pessoa que mora longe de mim, pouco longe, é muito longe. Aí eu vou embora, e toda vez que eu vou embora, eu sou palhaçada. Beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, dá uma olhada se você segue inscrito, e clique no link aqui embaixo da descrição, que você vai ter acesso ao meu livro, né? E tem agora a versão em PDF também, então pra aqueles que preferem e não tem acesso ao Kindle, né? Então eu tô dando essa opção pra vocês, fechou? Então bora pro vídeo agora. Bom, vamos lá então, vamos falar do vídeo de exemplo que eu trouxe pra vocês, esse relato da moça aí que tá no namoro à distância, né? Que ela tá bem chorosa, tá triste ali, porque vai precisar ir embora, aquela coisa toda, né? Só que o vídeo de hoje, ele não é especificamente sobre ela, né? Vou falar a respeito, é claro, do que ela citou. Porém, vai ser um vídeo de modo geral, é sobre namoro à distância, né? E a minha visão a respeito, ok? Essa visão é uma visão de alguém que já vivenciou essa dinâmica, ok? Então no aspecto do que eu posso adicionar seria o seguinte, em primeiro lugar, a respeito do vídeo dela, qual é o grande sinal de alerta, vamos dizer assim, para todos, não específico dela, alguma coisa assim. Imaginem o seguinte, a moça aí em questão, ela é uma moça bonita, né? A moça jovem e claramente ela tem aí, pelo menos na abordagem dela, muito daquele jeito mais meigo, mais fofo, aquela coisa que é muito atraente ao masculino. O masculino, ele se atrai por esse perfil, ok? Então ela tem, apenas no recorte aí do vídeo de exemplo, ok? Muito do que é atraente ao masculino. Se é proposital ou não, eu não estou entrando nesse mérito aqui, ok? Mas ela tem esse perfil, certo? Dito isso, o que a gente pode constatar aqui no primeiro ponto? Imagine o seguinte, imagine que você é um homem, um rapaz que de repente não tem muito traquejo social, não tem tanta abundância, porém na rede social, ali de repente numa conversa online, alguma coisa assim, você se solta um pouco mais. Então por consequência você é um cara que consegue ter uma conversa um pouco mais profunda, uma conexão, aquela coisa toda, por meio do bate-papo virtual. E aí você conhece uma moça que entrega para você tudo o que você imagina, tá? Tudo do mais perfeito, ela é linda, maravilhosa, e ela conversa comigo, ela fala e tudo mais. Beleza, aí acaba rolando de vocês se encontrarem com certa frequência ou não, ou uma vez por ano, sei lá. E depois da despedida vem esse momento emocional, esse momento, porque o que acontece? É, principalmente se vocês moram muito longe, vocês vão se encontrar, vai ser uma coisa avassaladora, vai ser aquela coisa incrível, aquele sentimento muito forte, mas com um prazo de validade. Ou seja, é uma coisa assim, a pessoa viajou, vai ter 15 dias, 30 dias, sei lá, com você, e esses 30 dias ou 15 vão ser maravilhosos, vão ser incríveis, mas eles vão ter um prazo, vão ter um fim. E aí, você é jovem, é moça também, né? Vocês querem construir algo juntos, vocês planejam, porque fora desses 30 dias, os outros dias do ano restante são de conversas, e nas conversas vem planejamento, vem aquela coisa toda. Então, dito tudo isso que eu coloquei aqui pra vocês agora, um cara com pouca abundância, né? Que conseguiu um perfil que ele entende como o ideal pra ele, né? E ela tem interesse, ela foi atrás, eles tiveram um encontro, olha que legal. Então, eles tiveram aquele momento, mas tem a despedida. E a despedida, ela chora, ela fica triste, ela fica pensando, nossa, eu moro longe, não sei o quê. O que vocês acham que acontece em uma dinâmica com tantos elementos como essa? Aqui, eu não estou falando de traição, à distância, nada disso. Eu estou falando dos elementos emocionais, tá ok? O que vocês acham que acontece? O que acontece é sempre escolhas logicamente ruins. Como, por exemplo, um cara, às vezes, que está começando a vida agora, que está ali trilhando a parte profissional dele, ele vai ver a amada, a mulher da vida dele, chorando na frente dele, querendo ficar ao lado dele. Olha que sentimento especial. E disso, provavelmente, principalmente se, como eu falei, se esse cara não tem muitas opções, o que entrega o fato dele estar num relacionamento à distância, o que acontece é que esse cara, ele provavelmente vai ceder muitas coisas em prol da permanência dela o máximo que ele conseguir. E se a pessoa mora longe, não tem família naquele lugar e tudo mais? De duas uma, ou você vai se mudar para o ambiente dela, ou o contrário. Porém, em ambos os exemplos, vai demandar um fator de investimento financeiro, que geralmente um cara jovem não tem, então vai ter que se apertar. Vai, de repente, morar num ambiente não muito agradável, ou algo assim, e vão tentar construir alguma coisa com base no nada, com base apenas nesse amor incrível de 15, 30 dias e o restante dos dias apenas em conversas, ok? Aí é que tá. Entender que algumas conexões são legais, são bacanas, mas são momentâneas, né? Que não devem perdurar, é muito complicado. Não tô dizendo, ah, não tem exemplos que não dão certo de relacionamentos assim, eu conheço fulano de tal, sei lá o que, ok, né? Também não tô entrando no mérito que eu até comentei anterior, se dentro desses tipos de relacionamento, o que vai ter mesmo é chifre pra lá, chifre pra cá, né? A minha, né, como eu citei inicialmente, eu acho que eu já falei num vídeo aqui, a minha primeira experiência relacionada a isso, envolve, sim, a traição, tá? Basicamente, eu não sabia que eu era o amante daquele relacionamento, mas no aspecto do ambiente, né, como eu falei, da parte sentimental, isso é muito forte, porque pode acontecer mesmo, né? De você tá ali numa conversa com uma moça, se essa moça, ela ganhou, assim, um afeto a você muito elevado por conta dessa conversa, por quê? Porque elas dão muito mais valor à atenção, certo? Então, justamente por isso, pode sim surgir desse entendimento até mesmo uma certa fidelidade, alguma coisa, não tô colocando a mão no fogo, não, muito pelo contrário, né? Acabei de dar um exemplo aqui na minha vida, ok? Mas pode acontecer? Claro, claro que pode. Agora, qual a chance disso ser, no sentido lógico, uma boa decisão? Aí é praticamente zero, tá? Aí é que tá, esse é o ponto principal. Então, não comece o que você não vai ter condições de terminar. Essa é a frase do vídeo de hoje. Não comece o que você não vai ter condições de terminar depois, tá? Justamente por isso. É muito mais sentimental do que parece. A princípio, parece inocente. A princípio, parece tranquilo. Mas nem sempre é, ok? Então, tomem muito cuidado com isso. Evitem, a minha opinião é evitem, tá ok? E basicamente é esse o vídeo de hoje, tá bom? Então, espero que vocês tenham curtido. Se puder deixar o like, eu agradeço. Se puder se inscrever aqui no canal também, fechou? Tamo junto e um forte abraço a todos. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.